Olha meu cumpadre Rocine, o Diceu Pajéu tem a nova tecnologia de fazer depilação, não é isso Diceu? É a tecnologia nova, progressiva, que acaba com os pelos definitivamente. É com maçarico, viu? É com maçarico, você tem que ter muita coragem para poder fazer essa depilação. Mas ninguém tem coragem de meter fogo nas partes não, né? Não, até agora foi só algo de depilação mesmo. Você fez em você? Então você já tem a segunda pessoa, a segunda vítima sua, cobaia, na realidade, a segunda cobaia. E quem é a cobaia? É o Fabio Flores. Você machuca. Não, não, não machuca não. Não, não, só dá um cheiro de galinha. Vai, vai, pira as calças, pira as calças. Não, não é boa, não é boa. Vai, rapaz, isso é mole, rapaz. Vai, rapaz, isso é mole. Tem que queimar os cabelos. Gostou da depilação? Você não. Vamos para a rua, vamos para a rua, porque tem um novo lançamento também do Diceu Pajéu. Qual é? É, é a peruca de pelos pubianos. Essa é boa, hein? É. Boa. Agora tem um lançamento novo aí de peruca, o senhor sabia? Não sabia, não. É a peruca para os pelos pubianos. Rapaz, eu sou do interior, não entendo nada de poder. Pelo pubiano é aquele pelo que nasce lá embaixo. Lá embaixo? É. Ota ferra, então o negócio acabou, hein? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O senhor botaria ou não? Não, rapaz, ainda tem um pouquinho, não precisa, né? Olha aqui, até o cheiro, até o cheiro é normal. É, é bom para o picar. Esse troço é bom demais. Esse troço é bom demais. O senhor gostou, né? Eu gostei. Cheira mais, cheira mais. Deixa ninguém, deixa ninguém. Daquela coisa boa que eu nem posso falar. Está começando até o pior, velho. Ela é muito natural, essa peruca. O senhor pode até sentir o cheiro, olha. Esse cheiro é bacalhão. Tem até o cheiro, olha o cheiro. Não sente, o cheiro é muito parecido. O que foi, rapaz? Não, porque a mulher trabalhou o dia todo, ela vai estar... Nossa. Não, não. Ai, não sei, credo. Olha só, vê se ficou legal. É, você escolhe, se é crespo, assim, lisinho. Credo, que noite. Você dá pra p****. Vê se está natural. Pega aqui para você sentir. Não, 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 não. É natural, é de lá, porque a minha pele é extraída de lá. É o pessoal que faz depilação que vende o cabelo para descer. Não, obrigado. E o cheiro, vê se o cheiro está bom. Sai aqui. Cheira aí para tu ver se não tem um cheiro. Mas, tá bom. Tá mesmo. A mulher está usando peruca, mas é em outro lugar. E é? É. Está parecido. Você acha que seria legal? É. Não, segura aí. Foi tirado de lá mesmo. Essa aí é crespo, essa aqui também, essa aqui é lisinha. É lisinha. Segura aí. Segura aí. Cheira aí, cheira. O cheiro é de lá mesmo. O cabelo é de lá. O que é que o senhor achou? O que é que o senhor achou? Não achei. Não achou não. É que você não pegou, moço. Não achou. Eu só preciso falar mais uma coisa do senhor. Aqui, ó. Qual você acha que vai pegar mais? A lisa ou a crespa? A lisa. A lisa? É. Porque aí você pode chegar na hora H, né? Dizer para o namorado e o marido assim, um peruco ou sem... Um cabelo ou sem cabelo? Pois é, vamos variar, né? É. Tchau, moça bonita. Obrigado. É uma sugestão aqui. Ai, que horror. Acho que não é legal? Não. Não é uma tendência outono-inverno, não? Não. Sente a textura. Só tu quer pegar tudo desse? Não. Valeu, obrigado.